E uma lei aqui na Paraíba vai reduzir as mensalidades nas escolas particulares durante a pandemia. Paula, farei os traços de detalhes pra gente. Cadê, Paula? Bom dia! Bom dia, Bruno, e a todos que acompanham a programação da Rede B. Exatamente. O governador João Azevedo, ele sancionou uma lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa da Paraíba que assegura desconto nas mensalidades das escolas privadas enquanto durar a pandemia do coronavírus. Com isso, as mensalidades serão reduzidas momentaneamente. No entanto, o governador, ele vetou o artigo 3º do projeto de lei que também previa a diminuição para as instituições que também estão oferecendo aulas remotas. O que são as aulas remotas? As aulas remotas são aquela ferramenta que possibilita que o professor ministre em aulas em tempo real e que também haja aquela interação com o aluno. São as aulas à distância. Logo, essa lei, ela assegura apenas desconto nas mensalidades para as instituições privadas que não estão oferecendo esse tipo de aula remota. Os descontos, eles variam de 10% a 30% de acordo com o número de alunos que estejam matriculados regularmente nas escolas. Já para os alunos que têm algum tipo de deficiência, como visual, auditiva ou intelectual ou qualquer outra deficiência que impossibilite que ele acompanhe essas aulas remotas, o desconto será de 50%, Bruno. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Paula, pelas informações.